Rangaria bruta de qualidade. Gastronomia é um dos pontos fortes do bar temático The Farm Western Bar. Gente, o cardápio do The Farm, a gente procurou fazer um mix entre a culinária sertaneja juntamente com a culinária texana. Tem bastante coisa diferente, bastante petisco exclusivo e 2019 vem mais cheio de novidade ainda. O que a gente pode falar desses pratos que você apresentou? Wagner, hoje a gente está apresentando a brisqueta, que é um prato sensacional, que é uma brusqueta, tradicional brusqueta, só que feito com o nosso brisket, que é um peito bovino defumado por 12 horas e um picles de pepino e juntamente com cebola roxa, é muito bom para acompanhar. Temos mini burgers nossos que tem um blend fantástico, muito saboroso, feito de cupim, feito de peito bovino também, são carnes muito saborosas. Temos empanadas criolas, as famosas empanadas argentinas, que a gente serve com chimichurri apimentado, muito gostoso. E tem o fantástico born em terra vermelha, que é o famoso steak de ancho, servido com milho na brasa, farofinha, chimichurri e legumes para acompanhar. O peixe. O peixe é um caso a parte, né Wagner? É um petisco maravilhoso aqui da casa, muito bem temperado, muito bem empanadinho, crocante, acompanhado de uma batata chips e de molhos fantásticos também. E aqui é um petisco maravilhoso aqui da casa. E aqui é um petisco maravilhoso aqui da casa.